A paz do Senhor Jesus, amém? Mateus capítulo de número 3 e versículo de número 12 diz assim A sua pá ele tem na mão e limpará completamente sua eira Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível Você acredita que hoje o Senhor está fazendo uma limpeza na tua vida? Jesus está fazendo uma limpeza na tua história? Pois é, tudo que for palha, tudo rabai, decanta, labastro e nem darai Deus vai arrancar da tua vida Ei, palhas secas vão começar a voar Deus vai começar a soprar pessoas da tua vida Deus está dizendo pra você Vou eu começar a limpar, não mordura, não reclama Não chora, rabai, decanta, não vai atrás Porque Deus está dizendo Está iniciando uma nova fase da tua história E antes que essa fase nova se inicie Preciso eu, o Senhor dos Exércitos, limpar a tua vida Deus está limpando a tua vida hoje Ele está dizendo O que for trigo ficará contigo Mas o que for palha, eu lançarei para longe Rabai, decanta, labastro Da tua casa, da tua família, da tua história